Lárcio, o que é isso? Essa é Maria da Penha Largura Duarte, mais conhecida como Dona Mariquinha, ou conhecida por mim como minha avó. E uma senhora de 92 anos possui muitas histórias para contar, mas não se engane, as rugas que adornam o rosto de Dona Mariquinha são mais do que simples marcas do tempo. E entre uma risada e outra, você vai perceber que cada ruga é um capítulo dessa linda história. A mamãe mora no centro e o papai em São Cristóvão. Naquela época não tinha nascido ainda não. Teve uma festa no centro, não sei como, que ele soube. Papai foi cavalo, aquele tempo era mais charrete e cavalo. Não tinha muito carro não, só aquele bem rico que tinha. Aí o papai foi lá nessa festa, viu a mamãe, namorou com ela e namorou para casar. Eles casaram, o casamento deles, mamãe que conta. Esse casamento dele foi engraçado. Ele no cilião e o papai no cavalo e tinha uma charrete. Lá quando foi na igreja, eles foram de charrete. E depois foi no cilião para ir embora. Aí levou a mamãe para São Cristóvão. Mas aí a mamãe morou muitos anos numa túlia. E naquele tempo as casas tinham um pau assim, fazia massa. Não era com tijolo, não. Aí o papai fazia farinha, fazia tapioca, farinha boa igual o meu pai, tapioca. Aí depois a gente ficou ali. Nós moramos depois lá em Fruteira. Depois quem nasceu lá foi a Zéle, que a Zéle é dois anos mais velha do que eu. Nasceu em Fruteira e depois que eu que nasci em São Cristóvão. Porque logo o papai foi para lá para arrumar um pouco a vida. Depois ficou lá pouco, depois veio para cá. Aí foi a hora que depois eu nasci em São Cristóvão. Aí quando o papai veio, a mudança dele, que ele teve vontade de vir para castelo, a mudança era tudo na tropa, que o papai tinha tropa. A Zéle era pequenininha, aniquilada. Eu era maior do que ela. Eu nunca vi carro na minha vida, nunca vi. E a mamãe foi no cilião e segurando o meu irmão, o José, que tinha apelido de Tuca. Aí foi nós. Aí quando passou um carro, eu disse, Nossa Senhora, papai, papai, não, não tem perigo não, papai falava. Aí ele foi, botou um bar, né, na rua até ali, nem sei como que chama, eu não tenho o seu chafiche a mão. Aí era ali aquela esquina daquela bala. Aí tinha bala, uma bala que eu nunca mais vi, aquela bala. Era uma bala comprida assim, ó. Ela era azul, vermelha e branca e amarelinha. Mas eu comia aquela bala escondida do papai. Aí o papai falou, menina, ele viu eu comendo e falou, menina, você vai me dar prejuízo no barro. Estava apenas abrindo o barro. Foi nascer o Luiz. Ele era lindo. Seu marão rico. Dava o dinheiro que a mamãe queria para ficar com ele. Mas uma vez a mamãe dava, né? Aí a dona Glorinha morava perto, assim, uma mulher maravilhosa, doutor Fuedi. Aí ela foi lá em casa, ela não era metida. Ela morreu de câncer, coitadinha. Aí ela foi lá em casa falar com a mamãe o que que a mamãe dava para os filhos que ficou apaixonada por Luiz. Todo mundo queria o Luiz, menina. Filho dela, depois, quando nós mudamos, depois daquele bar também, ele gostava de comer as coisas que a mamãe fazia. Aí ela desceu lá embaixo, a mulher doutor Fuedi outra vez falou assim, eu vim aqui para aprender o que que a senhora faz, que meu filho só quer comer as coisas suas, eu tenho que aprender para fazer. Ela foi na nossa casa de novo. Ela falou assim que ela dava mingau de fubá, que quando não dava mais mamãe, dava mingauzinho de fubá. A mãe mostrou, falou com ela como que dava e depois dava sopinha. Tem gente que compra sopa, né? Mamãe cozinhava o feijão bem, peneirava, tirava a casquinha, botava chuchu, assim, um caldinho de carne, fazia assim para eles comerem com seis meses, né? Ela falou com a mamãe. E quando a gente estava naquela outra casa, nasceu o Toninho, meu irmão outra vez que chama Toninho. Aí ele viu os outros contar que era o Chapariz, não sei o quê, mas nós nunca tivemos ideia de levar ele, né? Ele tinha cinco anos e o rio era assim pertinho. Tinha uns dez metros, nem era dez metros, logo era o rio que passava. Mas nunca a gente entrou na nossa casa. Carregava a lenha do papai. Aí nós botávamos o dedinho assim, faltava isso para entrar. Se ela estava larga, sai, mas o dono só não vai sair. Não, eu vou para onde? Nunca entrou, só ficava assim quase, então, aí depois abaixava. Aí um dia o Toninho saiu, ninguém viu. Ele saiu, mas ele falava sempre com ele assim, meu filho, quando você for na rua, você anda na beirada assim, eu não atravesso a rua por causa de carro. Aí ele ia assim. Ele foi lá na rua ver o Chapariz. Papai ficou bom doido, perdeu o chapéu naquele dia. Procurando o Toninho, procurando o Toninho, ninguém dava o paradeiro do Toninho. Aí ele disse, meu Deus, vai na água procurar esse menino que deve ter tomado banho e caiu na água, que lá tirava areia, tem lugar fundo e lugar raso. Procurava, nós ficamos bom doido. Depois nós fomos na rua um pouquinho, ele vinha assim, com os bracinhos na beiradinha assim da coisa. Nós ficamos aliviadas, que ele chegou, mas eu fui ver o Chapariz. Ele falou, nossa, senhora da pé. Aí eu gostava de comer açúcar, tinha um pé de amora também, eu arrancava a amora e botava, nunca vi comer tanto açúcar assim, subindo aquele pé de amora, que o pé de amora fazia assim. Aí depois um dia me balancei, panhei uns galinhos, tinha um galho assim, tinha uns galinhos e me balançava. A mamãe me chamava, mas eu nem estava aí. Já era meia mocinha. Aí eu me formei com 11 anos, e a velha com 17, teve que tomar remédio. Aí eu me balançava, ia lá no meio do rio, tinha uma ponte assim, aquele rio assim. Aí eles falavam assim, menina aquela menina que eu não fazia. Aí a mamãe ficou com tanta raiva de mim, pegou, cortou o galho. Ai, meu Deus do céu. Aí nasceram os galinhos novos, um dia eu fui. O galho quebrou, caí no meio do rio. Quase que eu morri afogada, porque eu não sabia nadar, mas eu fiz assim. Até que eu saía. Eu fui muito levada. Mas sempre direita, nunca fui sem vergonha, sabe? Nunca. Sempre fui direita. Tchau. 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 Tchau.